Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do 2John Estamos aí hoje para fazer mais um vídeo daquela série Sobre a minha coleção de jogos e videogames E hoje eu vou mostrar para vocês um pouco da minha pequena coleção de consoles Nintendo Bom, como eu disse, ela não é uma coleção muito grande Mas é uma coleção que eu gosto bastante E eu espero que vocês gostem, quero compartilhar ela com vocês Vamos começar então logo com esse ícone aqui, esse grande ícone dos videogames O Super Nintendo Esse aqui é um console sensacional Que eu infelizmente não tive na época, porque eu tinha um Mega Drive E como eu já falei em outros vídeos passados Eu tenho um amigo meu desde aquela época, o Jefferson Que participa aqui bastante do canal E a gente fez um acordo entre a gente mesmo Eu teria o Mega Drive e ele teria o Super Nintendo E assim nós poderíamos desfrutar de todos os jogos que saíssem para os dois consoles naquela época 81, 92, 93 Aquela época ali de ouro dos videogames, dos 16-bits Então, mesmo eu não ter um Super Nintendo na época Vocês entendem que eu curti ele bastante Eu joguei bastante ele Porque sempre que eu queria Eu podia ir na casa do meu amigo Jefferson Ou eu deixava o meu Mega Drive lá na casa dele E pegava o Super Nintendo dele e alugava o jogo que eu queria O jogo que eu estava afim de jogar Então, por conta disso, eu tive acesso aos jogos mais interessantes Que eu achava nas revistas de videogame Porque eu vi um jogo assim na revista Falava, pô, esse jogo deve ser legal e tudo mais Mas, pô, vou pegar o videogame do Jefferson Saiu só para o Super Nintendo Então, vou lá pegar o videogame do Jefferson e vou jogar em casa esse jogo Aí, quer dizer, ele é da mesma forma o Jefferson Ele pegava, saia um jogo novo do Mega Drive, exclusivo Ele ia lá, pegava o Mega Drive Deixava o Super Nintendo comigo E ele jogava lá o de Mega Drive Então, assim, a gente conseguiu desfrutar de tudo que saiu Pro Super Nintendo e pro Mega Drive A gente usou bastante as locadoras, né, da época E hoje em dia é tudo mais fácil, né Por conta dos emuladores Tantas outras facilidades que nós temos hoje, né As próprias redes dos videogames mais modernas Elas disponibilizam várias vezes aí os jogos antigos Para você curtir, né Ainda mais agora que a Nintendo resolveu relançar O Super Nintendo Mini Clássico Muita gente estava atrás de um Super Nintendo Queria ter de novo a possibilidade de jogar um Super Nintendo Só que ele vai chegar aqui pra gente um preço absurdo Ele vai custar originalmente 80 dólares lá fora Mas já foi informado que o preço que vai chegar pra gente aqui ao consumidor Será de algo em torno de 999 reais Um absurdo, um completo absurdo Um completo disparate, né Mas vai entender, são essas leis aqui do país, né E fora os atravessadores, esse pessoal aqui quer ganhar um lucro enorme Em cima da nostalgia da gente, né Mas, pra minha sorte, eu tenho um Super Nintendo, né Eu até queria comprar esse Super Nintendo Mini que vai sair Mas a 999 eu não vou pagar mesmo Prefiro jogar o meu Super Nintendo Eu tenho aqui o Real e o Everdrive dele, né Que na verdade é o Super UFO Esse cartuchinho aqui, ele é um cartuchinho onde você pode botar os jogos no cartão SD E você pode ter praticamente toda a biblioteca do Super Nintendo Claro, excetuando aqueles jogos com chips especiais Esses você precisa ter realmente o jogo original Mas como não são muitos jogos, né E nem todos, de repente, você vai querer jogar ou vai querer ter Então fica muito mais em conta comprar esse Super UFO Existe uma versão de um cartucho desse flashcard, né Pro Super Nintendo Se não me engano é o SD2Super NES Vou botar aí na tela pra vocês verem E ele suporta até os jogos com chips especiais Nunca testei, nunca tive um Sei que ele é caro demais Pra mais de mil reais Mas, segundo eu li, ele roda até as rons de jogos especiais com chips E até, pasme, jogos para o Super Nintendo CD Que não foram lançados, olha só Algumas das ISOs, rons desses jogos de Super Nintendo CD Vazaram na internet E eles eram mais ou menos parecidos com o que acontecia no Sega CD Eram os jogos do Super... No caso do Sega CD, quando saiu um jogo de Mega Drive pro Sega CD Geralmente era o mesmo jogo Uma ou outra melhoria às vezes E eles mudavam as faixas de áudio Ficavam com músicas reais pra aproveitar a mídia de CD, né O armazenamento Geralmente eles botavam uma abertura em anime ou em filme, full motion Finalzinho também, né Ou entre as fases também Então, mas Tirando esses jogos assim mais incríveis, né O Super UFO me atende muito bem Eu posso jogar os clássicos que eu gosto Super Cool Contra 3, a série Donkey Kong Super Mario, né E tantos outros clássicos que nós amamos, né Então tá tudo aqui Eu boto nele aqui Já estão as rons todas configuradas aqui Só colocar nele E ligar e se divertir à vontade Outro jogo que eu tenho na minha coleção é esse aqui, ó É o Street Fighter 02 do Super Nintendo Uma versão sensacional, cara Fiz um vídeo recente falando sobre os jogos exclusivos de luta 2D do Playstation, né E relembrei em uma parte do texto lá sobre esse jogo aqui Que foi uma compressão incrível, cara Um jogo, tipo assim Claro, tá muitas perdas Ele é um pouco lento Os quadros de animação são bem cortados Mas, cara, é o Street Fighter 02 rodando no Super Nintendo real, cara Impressionante A Capcom até desenvolveu um chip especial, né Pra compressão de dados Pra fazer esse jogo rodar no Super Nintendo É algo sensacional também É um jogo um pouco raro E até, às vezes, um pouquinho caro Um pouquinho superfaturado Mas procurando, pesquisando bastante Você vai encontrar um preço mais humano Tá bom? Eu recomendo Street Fighter 02 do Super Nintendo Não podia faltar também o clássico, né É o... Como vocês estão vendo até aí Ligado ali no emulador É o Super Mario World Isso é um clássico, né, cara Você tem que todo mundo jogou Até ficar doente Até desmaiar Então, cara Não poderia faltar na coleção um Super Mario World também É um jogo que vinha no Super Nintendo brasileiro A maioria das pessoas que teve O Super Nintendo teve esse jogo também Justamente por isso E é um jogo que é clássico demais As pessoas lembram Associam logo de cara Super Nintendo Super Mario World É essa Não tem como É uma coisa que não dá pra Desassociar uma da outra Super Nintendo Super Mario World Um jogo sensacional Marcou uma era Fez a alegria de todos nós E eu lembro de ter pego o videogame Do meu amigo Jefferson Algumas vezes Só pra jogar esse jogo E joguei bastante Mas não lembro se eu queria Não lembro se eu queria na época Faz tempo Mas eu acho que eu cheguei muito longe Mas eu gostava demais dele É um jogo muito legal Assim como o Super Mario Outro que foi um grandíquo dentro do Super Nintendo Foi esse garotão Donkey Kong Country Bom, isso aqui é um jogo que não precisa nem falar nada Ele não precisa comentar Não precisa fazer review do Donkey Kong Country Todo mundo conhece Todo mundo sabe a qualidade deste jogo aqui É absurdo Uma compressão absurda Foi um jogo que foi feito Assim, usando praticamente tudo que o Super Nintendo tinha E muito mais Gráficos maravilhosos Uma trilha sonora espetacular de David Wise Cara, um jogo incrível Uma obra de arte da Rare E todo mundo que conhece o Super Nintendo Acredito que tenha jogado Donkey Kong Country Saíram três jogos Eu só tenho o primeiro Os outros eu tenho ali no meu Everdrive também Pra jogar Um jogo fantástico Eu recomendo demais Eu consegui por um preço bacana Uma dessas minhas caçadas aí Nas feiras com o Vanilla E tem aqui na minha coleçãozinha Que como eu falei Não é muito grande Mas é uma coleção que eu tenho muito carinho Claro Aos poucos ela vai sempre aumentando Essa é a beleza do colecionismo A coleção de jogos e videogames de um colecionador Ela é um ser vivo em constante mudança Tá sempre crescendo Tá sempre aumentando Tá sempre aparecendo coisas novas Coisas mais raras Então não tem jeito, né? Fatalmente daqui a pouco Minha coleção vai estar maior Mas tá aqui Donkey Kong Country Um jogo que não pode faltar Acredito na coleção De qualquer um que goste do Super Nintendo Um outro que eu também fiz vídeo Só pra ele Quando eu peguei Que foi uma alegria muito grande Lá há muito tempo no canal Foi o Star Fox Consegui essa versão aqui Incrível, cara Completinho Japonesa Uma versão rara Inclusive tá aqui, ó Inclusive tá aqui, ó Com berço e tudo A versão original O cartucho do Star Fox Sensacional Um jogo que foi feito, né? Foi preciso um chip especial Pra fazer esse jogo rodar no Super Nintendo Espero que usasse algumas técnicas E... O resultado é sensacional Simplesmente espetacular É um dos jogos que mais marcaram o Super Nintendo, né? Todo mundo que curte o Super Nintendo também Com certeza conhece o Star Fox Pode até não ter jogado Mas com certeza conhece Já ouviu falar Ou já viu algum vídeo Ou leu em alguma revista É um jogo espetacular E eu tenho aqui na minha coleção Fico muito feliz com ela Uma coisa extremamente importante pra você apreciar tudo isso É o controle, né? E um controle original Pesquisando na internet Eu achei a preços exorbitantes Mas eis que numa dessas caçadas Eu consegui achar um controle original do Super Nintendo Por um precinho muito camarada Cara, e tá perfeito O controle original Modelo americano E tá espetacular Eu me divirto demais com esse controle original dele, né? Antes, quando eu peguei o meu Super Nintendo, né? Eu só tinha um controle pirata, né? Era até um controlinho bom Mas fica aquele negócio Pô, não é original, né? Aí você tem aquela diferençazinha Do toque, do tato Da precisão Do aperto dos botões, né? Então você fica com aquela sensação De que não tá certo, né? Então, pra isso Eu tive que correr atrás do controle original Graças a Deus consegui E foi muito bacana Um detalhe que eu esqueci de falar Que é muito importante até Foi que esse videogame aqui Eu não comprei Nem achei, nada Esse aqui foi um presente do meu amigo Vanildo Cara, do canal Sonic Mario 50 Eu fui na casa dele visitar ele Fazia muito tempo que a gente não se via E ele ficou muito feliz Com a minha presença lá Fui eu e meu amigo Jefferson Fomos lá ver ele E, cara, a gente trocou altas ideias Conversamos muito Ele mostrou lá como é que era O estúdio dele Pra gravar os vídeos dele Conversamos várias horas E no final Ele me perguntou Se eu tinha um Super Nintendo E eu falei Pô, cara, infelizmente Eu ainda não tenho um Super Nintendo Na minha coleção Aí ele falou Então agora você tem E ele tá aqui, ó Ele me deu Você já tem um tempo Já tem mais de um ano Foi no começo Bem no comecinho do canal Eu não tinha começado o canal Eu ainda não tinha um Super Nintendo E ele me arrumou Eu agradeço muito ao Vanildo Muito obrigado Valeu, Vanildo Não esqueci, não Ainda vou retribuir esse presente ainda Tá bom? Galera, um outro videogame Da Nintendo Que também Demorei a ter Na verdade eu tive ele Mas eu acabei Não me apegando tanto a ele Na época E acabei me desfazendo dele E depois eu senti Uma grande vontade De ter ele de volta E nessas andanças Pelas feiras aí da vida Eu consegui achar, né? Esse ganotão aqui O Nintendo 64 Um videogame que eu Ignorei durante muito tempo Mas que eu percebi A importância e o valor Que tem esse console Então senti uma grande vontade De ter de novo um E aí sim Realmente dar valor a ele Investir, comprar jogos, né? E tá aí, ó Eu fiz até vídeo sobre ele Quando eu peguei, né? Um vídeo passado E eu paguei bem barato nele Inclusive, né? E foi muito bacana Porque... Pô, cara O Nintendo 64 Hoje em dia tá muito valorizado, né? E bit difícil de achar Um bom preço Um bom estado E eu consegui Sendo uma feirinha, cara Na rua Olha o estado dele Perfeitinho, cara Os cabos estão todos lá dentro Na televisão Tudo direitinho Até um avisozinho aqui Da Nintendo, né? Com o número de telefone Pra se ligar, né? De contato Ele tá tudo aqui direitinho Ele tá muito intacto Não tem arranhões profundos Não tem nada Tá tudo inteirinho Eu fiz questão também De comprar aquela memória Arranha especial Porque alguns jogos Do Nintendo 64 Como Perfect Dark Do K-Combi Precisam dessa memória especial Aqui mais potente Do que a tradicional Pra poder rodar Sem ela nem roda o jogo Ele roda bem pior Sem modos de jogo Com algumas dificuldades, né? Aí quando eu peguei Esse console Eu tive que pegar Também um controle, né? Aí eu corri atrás No Mercado Livre E consegui encontrar Esse aqui Que ele tem Um dia Estava inteirinho Novinho e tudo mais Mas é piratinho Esse aqui Não é original Mas o principal é isso Porque o grande problema Do Nintendo 64 São os controles analógicos Que geralmente quebram Com muita facilidade É muito fácil Se encontrar Um controle de Nintendo 64 Com esse analógico Arrebentado Mole, né? Isso é a coisa mais fácil Que tem pra se encontrar E fica completamente impossível De você jogar qualquer jogo Que use o analógico Daquele jeito Então eu fiz por questão De comprar Um piratinho Porque eu só vi O original Com isso aqui arrebentado Então eu comprei o piratinho Ele não é de todo ruim Só que o analógico É muito duro O direcional de cruz Não é muito preciso Para jogos como Player Extinct Mortal Kombat É quase inutilizável Mas até que deu Para quebrar o gás Mas eu precisava De um controle original Foi aí que eu consegui Também no mercado livre Depois de pesquisar bastante Esse controle original E aí sim Aí sim Tem toda a qualidade De um controle da Nintendo O direcional burguinho O analógico Como vocês estão vendo Tá firminho Aqui ó Tá firme Não tem folga Tá funcionando direitinho Os botões Tudo direitinho Tudo no lugar Consegui para um preço humano Não paguei caro demais E daí também Porque sem ele Não dá para aproveitar O Nintendo 64 não Como eu falei Minha coleção de consoles Da Nintendo Não é muito grande É uma coleção Que eu guardo Com muito carinho Que eu uso Mas eu sou aquele Colecionador prático Não tanto Do colecionismo Daquela coisa De que eu tenho Que jogar só Os jogos originais Não Não tem tanto Essa coisa De ter que jogar Só os jogos originais Eu priorizo Jogar no console Original Mas se Se eu não puder Jogar o jogo Original Vai ao Piratinha mesmo Seja o videogame De CD A gente grava As ISO Que a gente não tem E os jogos Em cartucho Como o Nintendo 64 A gente tem O recurso do Everdrive Esse Everdrive 64 Com ele Assim como o Superufo Do Super Nintendo Você bota um cartão SD Nele Coloca toda a biblioteca De jogos do Nintendo 64 Nesse cartucho E roda de boa Cara Ao contrário do Superufo Do Super Nintendo O Everdrive 64 Ele roda todo E qualquer jogo A minha versão É 2.5 E roda Tudo Roda todos os jogos Eu baixei lá No site deles O firmware Atualizado E tudo mais E cara Roda tudo Perfeito Sem problema nenhum Fiz um vídeo Só sobre esse Everdrive também Explicando como Instala as Rons Como faz pra jogar Qual o procedimento Porque eu mesmo Tive dificuldade Pra achar no meu YouTube Algum lugar Algum vídeo Que explicasse direito Correto Como fazer isso Funcionar Porque ao contrário De muitos outros Everdrives Que é só colocar Fazer uma pasta E botar as Rons Ali dentro Esse aqui tem um processo Um pouquinho diferente Você tem que botar Uns arquivozinhos executável As Rons ficam Em um lugar diferente Do que do habitual Tá entendendo Mas funciona de boa Fazendo tudo Que é explicado direitinho Funciona tudo de boa Sem problema nenhum E eu tenho esse vídeo Explicado Bem explicado Inclusive com Rons Pra você baixar lá Um pacote Com as mesmas Rons Que eu tenho aqui No meu Everdrive Caso você queira baixar São muitas Rons É o mesmo pacote De Rons Que eu uso No meu Everdrive 64 É praticamente toda A biblioteca Do Nintendo 64 Deve estar faltando Uma outra coisa ali Mas eu acho Que é quase completo Aquele full set Se não é completo Tá bom Então é só procurar O vídeo aí no canal Sobre o Everdrive 64 Que tá lá mesmo E é isso aí galera Estamos chegando Ao final desse vídeo E eu vou mostrar E eu vou mostrar agora A minha última aquisição Em matéria de consoles Nintendo O que foi isso aqui Esse garotão aqui O Nintendo Wii É sério Na época eu fiz até vídeo Fiquei tão feliz Fiz um vídeo sobre ele Bem especial Bem bacana Joguei com alguns acessórios Ele tá ali no canal Tem um tempinho já aqui Como vocês estão vendo Tem um HD externo Espetado mesmo aqui Então tem muitos jogos Aqui instalados Nesse HD de Lutera Do Nintendo Wii E é a melhor forma De você aproveitar Esse console Porque você vai ter acesso A praticamente todos os jogos Do Nintendo Wii Quem sabe que é difícil Achar jogos Toda a biblioteca do Wii Assim É difícil e é caro Então a melhor solução mesmo Como eu falei Eu sou um colecionador Prático Então eu compro realmente Os consoles Pra eu jogar Então se eu uso Pra eu jogar Eu quero ter acesso A biblioteca dos jogos Se eu não posso Comprar todos os jogos Então Eu vou arrumar um jeito De poder jogar Esses jogos E o jeito Pra jogar no Wii É fazendo o desboteio dele E colocando um HD externo Pra você ter acesso A praticamente Toda a biblioteca de jogos Deste incrível console Eu recomendo demais Cara É um dos videogames Mais divertidos Que eu já joguei Ele tem uma biblioteca Assim de jogos Incrível E é muito boa Pra você Pra uma festa Pra levar os amigos Pra juntar os amigos Assim no churrasco Cara É a melhor coisa do mundo É o videogame Mais divertido Da minha coleção Você levar Numa festa De fim de ano Na casa de um amigo Num churrasco Cara O melhor videogame Pra levar Não é um Xbox One Não é um Playstation 4 É um Nintendo Wii Você vai se divertir Demais Eu garanto Claro Pra isso É necessário Que você Invista Nisso aqui Pra diversão Ficar completa Você tem que ter Esses acessórios Aqui O E-Mote E o No-Truge Com isso aqui Você vai ter A diversão Perfeita É um troço Sensacional Não dá pra explicar Eu já fiz vídeo Jogando Com acessórios Os jogos do Nintendo Wii Jogando também Jogos com esse acessório Como até o Bullion Joguei com esse acessório Fiz até o vídeo Ficou muito divertido Porque você tem que O Bullion É um jogo Aquele do garoto Na escola É um GTA de escola E eu nunca dei Muita bola Pra dizer a verdade Porque eu não achava Muita graça Jogar ali Normal Da forma normal Que o jogo pede Nos consoles No Play 2 De 13 e 60 Eu não achava Tanta graça Mas quando eu joguei A versão do Wii Cara Foi outra coisa Outra história Você tem que Combater nos caras Se defender Agarrar as coisas Fazer estilinho E é tudo Com esse controle Aqui Com sensor de movimento A experiência É completamente diferente De jogar Bullion Com esse controle E jogar com Um controle tradicional Pode ter certeza Absoluta E ele tem muitos jogos Pra você fazer assim Pra jogar dessa maneira Com o controle Ele tem aqueles O Wii Sport É um mais fantástico Que o outro Tem um jogo De ping pong Jogo de baseball Jogo de tênis de mesa Cara Boliche Pô Já tinha um zinho Cada um é mais louco Que o outro Jogando com esse aqui É muito bom Muito bacana Recomendo demais E pra aproveitar Melhor a experiência Eu tive que comprar Alguns outros acessórios Que também são vendidos Separados Pra jogar Com isso aqui Um Foi esse aqui É o volante E o volante do Wii Você joga assim Você coloca o fio Por dentro Abre aqui essa parte Encaixa ele E Pum Encaixou Aí você tem o volante O controle encaixado No volante Dessa maneira Você pode jogar Normalmente Naturalmente Aqui tem um botãozinho De jogar as coisas Defender E você joga E o videogame É impressionante Que ele tem um controle O sensor de movimento Ele é praticamente perfeito É uma precisão inacreditável Que você pode fazer As curvas De leve Com mais força Só Tem um leve Mexido as mãos Aqui Não precisa estar Posicionado certinho Não tem câmera Pra você Posicionar Não Ele sente onde você está E sente perfeita A precisão Aqui Muito preciso Gostei muito De jogar o Mario Kart Com esse controle Aqui É outra diferença Também Recomendo muito Outro que eu fiz Até vídeo Foi sobre o Wii Sports Também Foi jogando o Wii Sports Com acessório E hoje eu comprei Esses acessórios Aqui Cara Foi bem baratinho Esses acessórios Do Wii O Wii Ele tem essa grande vantagem Ele é um videogame Muito bom E barato O console mesmo Eu paguei 199 reais Comprei no LX De uma pessoa usada E se você pesquisar Agora Você vai achar Muitos Wiis Sendo vendidos Por essa faixa de preço Entre 200 e 300 reais Comprei o meu Por 200 reais Com o emote No show Eu tive que desbloquear Fazer aqueles Prosseguimentos todos E Me divertir demais Só que aí Eu descobri Esses acessórios Também Aí eu pensei Deve ser caro Pra caramba Você sabe quanto Eu paguei Isso aqui Eu paguei 19 reais Nisso aqui 19 reais Nesse acessório Aqui Um é pra jogar O jogo de beisebol Outro pra jogar O jogo de tênis De mesa Ou tênis normal E o outro Pra jogar golfe Todos eles Eles se conectam A esse acessório Que é ligado Ao emote E você tem Todo o controle Sobre ele Com esses acessórios Aqui Cara É muito bacana A experiência A diversão É muito maior Jogando com esses acessórios Apesar de que eles são apenas Pedaços de plástico Não tem nenhum mecanismo Neles Mas Eles dão o equilíbrio A noção de espaço Que você precisa Pra poder Se divertir mais Com esses jogos Pode ter certeza Você vai se divertir muito Mesma coisa Foi esse momentinho Você acha que eu paguei caro Eu paguei 8 reais nele No mercado livre 8 reais nisso aqui E 19 reais nisso aqui Cara Vale muito a pena Eu recomendo muito Se vocês forem comprar Um Nintendo Wii Que vocês comprem esses acessórios Como eu disse Eu sou um colecionador prático E minha coleção Não é muito grande E o Wii Não é exceção Então Eu tenho poucos jogos Na verdade Eu só tenho esses dois originais Que é o Mario Kart Wii E o Super Mario Bros Wii São dois jogos originais Que eu tenho aqui Tudo bonitinho Foi presente Do meu amigo Inscrito no canal O Tibúrcio Amigo do canal Inscrito aqui no canal Ele que me deu esse jogo E esse aqui também Também é original Como vocês estão vendo aqui Manualzinho Manualzinho até grande Grossinho e tudo mais E tá aqui Infelizmente Meus dois únicos jogos Originais de Nintendo Wii Que é uma coisa Um pouquinho difícil De achar hoje em dia E às vezes Até um pouquinho valorizado Mas Pra quem curte Tudo mais Colecionar e tudo mais Se achar barato Vale a pena investir Eu recomendo você Que tá afim De colecionar o Nintendo Wii Invista aí No desbloqueio dele E comprar um HD externo Com um Tera Com um Tera Você vai estupir De jogar Tanto jogo Que você vai botar Você não vai nem jogar Tudo que tem Eu não Cara Eu devo ter Nem 20% Do HD Usado E tem jogo Pra caramba Tem tanto jogo Que ele tem um monte Que eu ainda nem joguei Quer dizer Muito grande É muito espaço Com um HD externo De um Tera Aí tá quanto? 150, 180 reais Vai ter jogo Espaço Pra botar tudo Que você quiser Do Nintendo Wii E vai se divertir Bastante Vai botar aqueles Just Dance Que a galera gosta Vai dançar um Frozen No churrasco Pagar aquele mico Na frente dos amigos Mas vai se divertir Demais Eu recomendo muito É um videogame Que eu recomendo muito Sem falar que ele permite Que você jogue também Jogos do Gamecube Mas pra isso Você vai ter que ter também O controle do Gamecube Porque os controles Do Wii Não funcionam Nos jogos do Gamecube Pode até instalar os jogos aqui Botar o CD do Gamecube aqui Mas ele não consegue Você não vai conseguir jogar Sem os controles Ele tem espaço aqui Pra você botar 4 controles de Gamecube Mas você tem que ter um Eu ainda não tenho Um controle de Gamecube Ainda não me especifiquei Nessa área Mas eu vou fazer isso em breve Bom galera E pra finalizar Eu quero mostrar pra vocês O último acessório Que é esse controle aqui É o controle tradicional O controle clássico Do Nintendo Wii Porque em determinados jogos Você vai acabar Se sentindo obrigado A jogar com esse controle Porque em alguns jogos Realmente não dá Pra jogar com esse controle Por exemplo Se você quiser jogar Um King of Fighters Realmente vai ficar A disposição dos botões Meio loucas Tipo aqui vai ficar O soco forte Aqui atrás O chute forte E aqui os dois fratos Uma coisa Praticamente impossível De você dominar Fazer alguma coisa Que legal Então realmente Você se torna Quase que Obrigatório Você ter um controle Clássico Que tem mais ou menos A disposição Dos controles Tradicionais Que nós conhecemos Como do Playstation E do Xbox Então ele tem Quatro botões em cima Mais quatro embaixo Dois analógicos Nem um direcional de cruz E como você faz Pra jogar com esse controle Você vai conectar Esse fio no videogame E o Nintendo Wii Nem tem essa entrada aqui Onde é que você vai ligar ele então Você vai ligar No O Emote Conectando assim No Emote Assim mesmo Como vocês estão vendo Ele vai servir Como O Emote Vai servir Pra enviar O sinal Do controle tradicional Para o seu videogame E assim você vai poder jogar Seus clássicos Favoritos Principalmente Jogos mais antigos Com esse controle Que fica bem melhor Bom galera É isso aí Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Claro Deixe aquele like Pois isso ajuda Bastante o canal Se você não está inscrito E gostou do conteúdo Se inscreva também Faça parte dessa família Que está crescendo bastante Agradeço a todos Que assistiram o vídeo até aqui Um grande abraço E nos vemos no próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri